Quando chega o final de ano, a maioria das famílias se reúnem para celebrar as festas. Aqui na SIC TV não foi diferente. Todos os colaboradores se reuniram em uma linda festa. A gente teve um ano maravilhoso nesse 2019, já se pronuncia um 2020 muito melhor ainda para o Grupo SIC e a gente está aqui numa maneira de congraçar e agradecer aos nossos colaboradores todos. A gente fica cada vez mais unido e isso é importante, esse momento final de ano, a gente está confraternizando. Acho que a coisa mais importante que existe numa empresa é essa comunhão entre todos. A festa reuniu até mesmo os colaboradores de longe, que vieram especialmente para curtir o momento de confraternização. Nós estamos longe, mas nós somos colegas de trabalho e esse contato faz falta. E essa confraternização faz com que a gente se una de novo. Durante a festa, todos puderam testar a sorte nas brincadeiras, dançar e, claro, se divertir muito. Um motivo de muita alegria, né? Estávamos todos reunidos em equipe, onde a maioria trabalha nos bastidores, alguns fora. Mas hoje a gente reuniu todo mundo, está essa feijoada, o chope, a criançada, a pula-pula. Então foi um momento muito bom, descontração, integração. Eu estou querendo o sofá, mas se vier qualquer coisinha eu estou querendo também. Estou amando essa festa que todos nós temos. Então a gente fica muito feliz, muito feliz mesmo. E é claro que a nossa família não poderia deixar de mandar um recado para quem sempre está ligadinho aqui na SIC TV. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo e que Deus abençoe a todos nós. Que 2020 venha com tudo, que a gente esteja sempre firme e forte. Quero desejar a todos do estado de Rondônia, em especial aos meus colegas da SIC TV, um feliz Natal, um feliz Ano Novo. Feliz Natal para todos, feliz 2020. Feliz Natal para todos, feliz 2020.